Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma forma de jogar Super Nintendo Online De uma forma muito fácil, a forma mais fácil que eu achei até hoje de você conseguir fazer isso Via navegador, sem anúncios, bem fácil e prático Qualquer dispositivo seu que tenha navegador ele vai acessar Seja em um videogame, seja na TV, seja no seu celular, seja no Windows, Linux e por aí vai Se tem navegador ele vai funcionar Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar no Google E aqui no Google você vai procurar por snes.party Do jeito que tá aqui, snes.party Dá pra jogar online com seus amigos, coop, por aí vai É esse daqui pessoal, esse sistema aqui Vocês vão entrar nele Vai cair nessa tela aqui Aí é o que você vai fazer Vocês vão clicar aqui, clica aqui para criar uma sala e começar a jogar Vocês vão clicar aqui, vai abrir uma outra aba aqui Como vocês podem ver aqui Aí vai aparecer isso daqui, vocês cliquem na opção gore Vai aparecer outro aqui também, clica aqui na opção Esse aqui é uma pequena explicação que ele faz aqui Ativar microfone, ativar câmera e por aí vai Aqui pessoal, olha só Vamos direto ao que interessa aqui Vocês vão aqui na opção Clique here to choose a game Vocês vão clicar aqui Já vai aparecer uma lista grande aqui, olha só Vocês podem escolher aqui Um jogo qualquer aqui Vou pegar aqui Super Mario World Só para título de exemplo Vocês esperam um pouquinho, que ele vai demorar um pouquinho Aí está carregando aqui já, olha só Aqui ele ativa o som, como vocês podem ver Aqui ele para, caso vocês queiram trocar de jogo E aqui pessoal, vocês configuram o controle É importante você configurar o controle Se você estiver usando o joystick, por exemplo Não quer utilizar o teclado Ele vem por padrão configurado no teclado Mas se você quiser também alterar os botões no teclado Também você vai conseguir Então está aqui Ele já vem por padrão configurado o teclado Se vocês estiverem usando o joystick Por aqui vocês podem alterar também Beleza? Outra coisa interessante pessoal Deste sistema aqui online É a opção de convidar amigos Então nesses jogos que tem co-op, por exemplo Você pode gerar um link aqui Você copia esse link E manda esse link via WhatsApp, por exemplo Ou Telegram Ou qualquer outro mensageiro A pessoa vai abrir do outro lado E já vai entrar na partida com você Simples assim E bem interessante Beleza? Aí ele configura lá também E vocês podem jogar Bom pessoal Então é isso aí Espero ter gostado aí Desse sistema Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau